Esse é o podcast Mairi Mayuka dos Jovens Comunicadores Indígenas do Oiapoque, apresentado por Edian dos Santos. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu podcast. Nesse episódio eu vou falar sobre informação sem contexto que trata de uma má informação que não condiz com as verdades dos fatos que você viu ou ouviu, se é absurdo, bizarro ou estranho. Na dúvida, verifique melhor se tem fontes, datas e o autor. Se o texto ou vídeos e áudios vierem todos embaralhados, é uma má informação que não tem a ver com os fatos e não é confiável. Vou dar um exemplo para vocês. Falei com a Thais Herreiro e ela falou, abre aspas, A informação não pode vir sem data e o autor. Quando uma informação é tirada de contexto, também vira desinformação. Ela é jornalista, trabalha no IAPE, estava no curso de Jovens Comunicadores de Oiapoque e nesse dia entrevistei ela. Uma dica para evitar cair em fake news é checar a origem da notícia ou então da mensagem. Uma informação não pode vir sem a data e sem o autor. Quando essa informação é tirada de contexto, ela se torna um tipo de desinformação. Ela disse ainda que em caso de foto tem que prestar atenção para saber se é do lugar que a foto foi tirada. No caso de fotos e vídeos, também é legal prestar atenção no lugar, porque às vezes as pessoas divulgam uma foto ou um vídeo de um lugar que não é o verdadeiro ou então de uma data antiga. Então, o lugar, a data e a origem das informações são muito importantes para evitar cair em fake news. Eu estava no segundo módulo do curso de Jovens Comunicadores Indígenas de Oiapoque. Eu aprendi muitas coisas sobre desinformação e aprendi como identificar as informações em contexto. Por conta disso, acredito ser importante alertar outras pessoas para que elas não compartilhem ou caiam em notícias falsas. É importante analisar as informações antes de compartilharem. Esse podcast foi produzido por Ediano Santos, jovem comunicador indígena de Oiapoque.